É a beira de garrafa! É ovo viajar! É o doce! É o doce! É o doce! É doce! É doce! Leva pra qualquer lugar Que se for ideia o churro e o churro é o tamanho estar é o doce! Doce! É o doce! É o doce! É doce, é doce Mas gosta de boteca e de cerveja de garrafa Quem nunca ligou, nada é fumaça que eu faço Toda vez que eu relaxo, eu imagino o mundo belo Sinto quando você é do lado Mas gosta de boteca e de cerveja de garrafa Quem nunca ligou, nada é fumaça que eu faço É doce, é doce